Ok, Linha, nós vamos para o Paquembu agora, porque tem um impasse. Vai ter o show do Roberto Carlos ou não? O novo Paquembu está pronto, essa área, a parte de cima ainda não, mas a parte do salão de convenção, salão de festa, lugar de evento, está pronto. E eles iam colocar ali 3 mil pessoas hoje praticamente para ver o Roberto Carlos num show íntimo, num show menor, para o Roberto Carlos no aniversário dele. Só que é o seguinte, os bombeiros falaram, não vai poder ter show. A prefeitura tinha dado ok para a organização do evento, falou, está tudo certo. O bombeiro falou, é melhor não. Agora a prefeitura está dizendo, olha, se é melhor não, não vai ter. E está um impasse, porque a organização falou, vai ter show. Eu pergunto para quem está lá, Lorena Coutinho, vai ter show ou não vai ter? Roberto Carlos, já chegou aí para passar o som ou não? Gotino, vamos lá. A expectativa é grande. O Roberto Carlos ainda não chegou aqui, mas já está em São Paulo. E os músicos estão vindo daqui a pouquinho, segundo o assessor, para passar o som, sim. Mas esse impasse que toma conta, as pessoas perguntando, entrando em contato com a gente, inclusive, né? Algumas pessoas que acompanham a gente no Balanço Geral, sem saber. E aí vai ter show ou não vai ter show? Um grande impasse, o local está pronto, tá? Está pronto essa parte de baixo. Agora, é o seguinte, o que aconteceu? Só para as pessoas entenderem. A gente recebeu uma nota da prefeitura dizendo, aliás, eu vou até ler para vocês, porque chegou tudo e aconteceu imediatamente, a gente dando para vocês. Olha só, a prefeitura não autorizou a realização do show do cantor, tá? Que seria realizado hoje, que seria realizado hoje, ou seja, no passado, por causa de uma decisão tomada após a comprovação da falta de segurança durante uma vistoria dos bombeiros. E aí, o que acontece? Eu mostrei essa nota enviada pela prefeitura para a nossa produção. A gente recebeu tudo, ao vivo, tá? Mostrei e eles disseram o quê? Lorena, aqui está. Enviamos uma nota, mostraram o horário. É a concessionária que administra o estádio do Pacaembu. Falou, a gente enviou uma nota em cima da nota da prefeitura. E a nota diz o seguinte, a concessionária do Pacaembu informa que o show do Roberto Carlos, do Rei, está sim mantido. Reitera que todas as normas vigentes na cidade estão sendo cumpridas e que não há razão nenhuma para que o evento que vai acontecer hoje, que não seja realizado. Ou seja, segundo a concessionária que administra o estádio, o novo estádio do Pacaembu, esse show vai acontecer. Mas há essa polêmica, há esse impasse, essa incerteza que toma conta, principalmente de que tem essa expectativa de acompanhar o show. São quase 3 mil pessoas. Sem saber, tem gente se arrumando nesse exato momento, já na expectativa, que são pessoas que são fãs do Roberto, do cantor Roberto Carlos, inclusive pessoas que vêm às vezes de outros estados, nessa expectativa. Mas a concessionária já disse, tinha sim algumas irregularidades. A vistoria, ela normalmente é feita, sempre é feita antes de um show, para ver como é que está a segurança, as normas, e a gente já está aqui se adequando. A gente vê que as pessoas estão sim, olha só, colocando inclusive alguns adesivos nas cadeiras, estão fazendo todos os detalhes aqui, os últimos aparatos, né, tomando conta, limpando, né, para que esse show aconteça. Essa foi uma polêmica que a gente deu e foi acompanhando com exclusividade aqui, mostrando este espaço. Agora fica de um lado, então, a prefeitura dizendo que por causa de uma vistoria dos corpos de bombeiros, o show não vai acontecer, mas a concessionária falando, Lorena, está aqui, enviamos uma nota depois da nota da prefeitura, e o show, segundo eles, vai sim acontecer. Hoje, a partir das 19h, quando os portões do novo Pacaembu, as portas se abrem, só que o show mesmo começa a partir das 9h da noite, o espaço vai receber, segundo o próprio assessor, cerca de 3 mil pessoas. É com você, Gotinho. Você pode dar uma subidinha naquela escada para ir para o campo, para mostrar para a gente como é que é essa saída para o campo, só para a gente ver como é que funciona, porque as pessoas vão entrar pela Praça Charles Miller, vão andar pelo campo e vão entrar nesse novo espaço que fica no segundo subsolo. A Lorena vai tentar mostrar para a gente. Eu acabo de receber a informação que o Roberto Carlos está no hotel assistindo a gente agora. Roberto, parabéns, mais um ano de vida. Você é o maior cantor do Brasil. Eu acho que é o cara mais famoso da história da música brasileira. São muitos, são anos, são décadas de sucesso. A Lorena encontrou lá no Pacaembu hoje um homem que trabalha com o Roberto Carlos, seu Genival, que trabalhava aqui na Record. Quando o Roberto veio se apresentar na Record, conheceu o Genival e levou o Genival para trabalhar com ele. Olha ele aí, ele deu uma entrevista para a gente hoje. Que legal. Ele trabalha com o Roberto Carlos, sabe há quanto tempo? Há. 59 anos. Gente. Acharam a foto dele, ó. Ah, ele aqui na Record. Ah, no Canal 7. Eu lembro. Que legal. Que lembro o quê, Júlio? A Record faz parte da vida do Roberto Carlos. Roberto Carlos faz parte da vida da Record. E a Lorena está indo lá para mostrar. Ah, está fechado? Se não, ia a gente ir lá no campo. Vai, Lorena. Ah, não dá para passar ali, né? Ó. Gotino, está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ó, Gotino, o assessor está fazendo assim para mim. Eu pedi mais um minutinho para entrar aqui na Venenosa. Eles falaram, Lorena, por favor, chega, porque a gente tem que limpar o espaço. Como exclusividade para o telespectador, a gente está aqui no subsolo, lá em cima. Eu pedi mais um minutinho só para mostrar. Vem para cá, Daniel, desse ladinho aqui. Lá em cima, então, fica o gramado daqui do estádio do Pacaembu. Ou seja, as pessoas vão vir por cima. Terá toda uma passarela com uma iluminação, né? No meio do caminho, vindo até aqui. A gente, você percebe que, olha só, vai descendo as escadas. Tem escada rolante, tá? E esse show, então, vai acontecer. Ali já está o palco montado, a iluminação montada. E a gente recebeu essa informação agora. Que o rei não só chegou em São Paulo, mas já está, inclusive, no hotel, acompanhando o Balanço Geral. E esse impasse todo, ele está só assim, viu? Olhando para a televisão, assistindo o Balanço Geral, falando, me espera, que daqui a pouquinho eu estou aí. É isso, Gotino, é com você. Ô, Lorena, eu vou pedir para você ficar aí de sobreaviso, porque está um impasse. A prefeitura está dizendo que não vai ter show, a organização diz que atendemos todas as demandas, todos os pedidos, vai ter show. A minha tia está escrevendo tia Maria, tia Vera, a tia Santina. Todas as tias do Brasil estão perguntando, vou ou não vou, vou ou não vou. Então, a gente vai informar aqui. É sério? Olha, seguinte, está chegando aqui uma informação agora sobre o show do cantor Roberto Carlos. O impasse persiste lá no Pacaembu, porque bombeiros informaram a prefeitura de que o show não deveria acontecer. O show não é aí em cima, é no segundo subsolo, numa nova área de eventos. O Balanço Geral teve acesso com exclusividade a essa área, está tudo pronto para o show acontecer. Inclusive, estão fazendo a limpeza neste momento. A organização, a turma que trabalha com o Roberto Carlos, está dizendo que está tudo certo, que todas as medidas pedidas pelo Corpo de Bombeiros foram atendidas e que o show vai acontecer. Só que a prefeitura, por medida de segurança, quer acatar o que o Corpo de Bombeiros falou. E aí já emitiu uma nota dizendo que não vai ter o show. E aí está esse impasse. A organização do evento dizendo que vai ter o show, a prefeitura dizendo que não vai ter o show porque o Corpo de Bombeiros disse que algumas medidas de segurança precisam ser tomadas. Então, o impasse continua.